Bom dia meus amigos, hoje aqui no nosso quadro Tragos e Trovas dentro do Mundo Gaúcho tenho a honra de receber esse grande colega, grande cantador, grande trovador meu querido Tiago Alves, que vem lá da cidade de Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul e eu acho que eu saio cantando aqui e tu pega o meu raço Tiago, pode ser isso? Vamos nessa, vamos nessa Querido Tiago Alves, tu me faça um verso lindo Que aqui no Tragos e Trovas o Senhor sempre é bem-vindo Tu prepare a tua ideia, porque a minha tá te nindo E faça assim conforme eu faço E transmita o teu abraço pra quem tá nos assistindo Pra quem tá nos assistindo direto deve a mão Programa que enaltece a nossa rica tradição Nosso verso de improviso, nossa trova de galpão Aqui no Rio Grande vem a tona com resmungos de cordiona De guitarra e violão De guitarra e violão Somos dois profissionais E dentro do mundo guauxo tem capacidades imortais Tu pegue o teu controle Tu pegue o teu controle, não toque pra outros canais Te digo sem fazer dame, assista todo o programa Porque hoje tá bom demais Se hoje tá bom demais Rimas bonitas eu puxo Nesta terra Souza Neto pelhou queimando o cartucho Nós pelhando pela trova, aguentamos o repuxo Aqui a harmonia se expande, esse é o nosso Rio Grande Aqui é o mundo gaúcho